Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo muito importante para todos os beneficiários do auxílio emergencial. Uma notícia de última hora aí, muito importante, é que o auxílio emergencial vai sim ser prorrogado. Informações que temos dos bastidores é que já foi prorrogado, certo? E no momento ainda não foi anunciado, porque a decisão agora está em qual valor vai ser prorrogado. É a última decisão que eles devem tomar, ou o governo deve tomar, para anunciar a prorrogação do auxílio emergencial. Então o que está rolando agora no momento, como estão aí também as informações dos bastidores, como eu sei essa informação antes de ser anunciada, é o que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Então eu peço a todos vocês que deixem o seu joinha, cliquem no gostei que é muito importante, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nada e compartilhem esse vídeo, compartilhem o vídeo com todos que você conhece que estão recebendo o auxílio emergencial. O seu apoio aqui no canal é muito importante para que eu continue aqui trazendo mais vídeos, e quanto mais vocês deixarem o seu apoio clicando no joinha, mais feliz aqui e mais empenho vocês me dá para continuar trazendo os vídeos aqui para vocês e mantê-los informados sobre as últimas informações do auxílio emergencial, certo? Então vamos para as informações, assista o vídeo até o final. Bom, antes de falar aí para vocês como eu já estou sabendo dessa informação privilegiada, que vai sim ser prorrogado o auxílio emergencial, eu tenho que falar aí como anda a situação dos valores, certo? Os líderes avisam ao Planalto que os parlamentares defendem que a prorrogação do auxílio seja em mais uma parcela de R$600, ou seja, eles querem a sexta parcela de R$600, e outras até o final do ano de R$300, é isso que os líderes querem e já avisaram ao Planalto, certo? Então, integrantes do Planalto foram avisados nessa segunda-feira, dia 17, na última segunda-feira agora, que após reunião de líderes no Senado, os parlamentares defenderam a prorrogação do auxílio emergencial em mais uma parcela de R$600 e outras em R$300, mas a ala política do governo trava uma guerra nos bastidores com a ala econômica, comandada por Paulo Guedes, ministro da Economia, para prorrogar a ajuda no maior valor. A equipe econômica argumenta que a conta não fechará e os assessores políticos do presidente defendem que Jair Bolsonaro não perca o apoio que angariou no Nordeste nesses últimos dias, já que ele andou muito pelo Nordeste, principalmente sobre questões do auxílio emergencial, certo? E o mais importante, em relação aos valores, como eu já disse para vocês, que vai ser sim prorrogado, não sabemos ainda a questão dos valores, se vai ser R$600, se vai ser do jeito que os líderes querem, se vai ser uma de R$600 e outras de R$300 ou outro valor. Bom, essa informação não temos ainda, mas a decisão final será do presidente Jair Bolsonaro, certo? E na última sexta-feira também, o presidente Jair Bolsonaro pediu que o Paulo Guedes tomasse uma solução, ou seja, desse uma solução. A ideia da ala política é prorrogar o auxílio e depois iniciar a transição para o chamado Renda Brasil, que vai ser uma espécie de Bolsa Família repaginado, ou seja, o Bolsa Família vai perder esse nome, vai ser chamado de Renda Brasil e outras atribuições serão aplicadas ao Renda Brasil. Mas em relação ao auxílio emergencial, então, após a reunião que teve aí Paulo Guedes, Jair Bolsonaro e pessoas do Congresso, afins, os ministros afirmam que o presidente deve tomar uma decisão sobre o auxílio emergencial e o seu valor a qualquer momento. Então, ao que tudo indica, essa decisão será tomada, ao que tudo indica, será divulgada aí em relação ao valor dessa prorrogação na live que o presidente Jair Bolsonaro faz toda quinta-feira. Pode ser que a notícia seja divulgada na sexta-feira, mas ao que tudo indica, será aí divulgada essa prorrogação e o valor na próxima quinta-feira, na live que o presidente Jair Bolsonaro faz todas as quintas, certo? Bom, então, como eu já sei que vai ser prorrogado, é porque temos informações aí do deputado federal André Janones, que já tem essa notícia, essa informação de dentro dos bastidores, e eu vou falar para vocês agora, vou mostrar o vídeo na qual ele apresenta que, no momento, foi sim já prorrogado, já temos a informação que foi aprovada a prorrogação e a luta no momento, agora, é em relação aos valores, para que continue sendo pago o mesmo valor de 600. Então, eu vou mostrar aqui, eu peço para todos vocês que cliquem no gostei, se inscrevam no canal, não se esqueçam aí de ativar o sininho e compartilhem esse vídeo ao máximo. Então, clique no seu joinha e fique agora com o trecho específico na qual esse deputado fala sobre a afirmação de que o benefício já foi prorrogado. Um grande abraço a todos, valeu! Porque, como eu já disse, a gente só vai comemorar quando esse pesadelo acabar. Mas é uma notícia que minimiza um pouquinho o sofrimento das famílias que mais precisam nesse momento, que ameniza a dificuldade do momento. Então, repetindo, informação de última hora, para vocês, o auxílio emergencial será, sim, prorrogado. Eu quero aqui, já de antemão, dizer para vocês que foi uma luta de todos nós, mas que a gente fica animado com esse resultado, mas que agora a gente tem que partir para a segunda batalha. E aí é isso que eu quero tratar aqui nessa live. Então, auxílio emergencial prorrogado. Agora, André, prorrogado, mas com qual valor? R$ 600,00, como está agora? R$ 300,00? R$ 200,00? Qual o valor? Essa é a batalha que se inicia nesse momento. E aí é tudo.